E olha só, hein? Hoje estamos ao vivo na Rede Mundial dos Computadores, mais uma vez, isso mesmo, está começando mais um episódio, olha só, vamos... Agora sim está começando, quando estoura aqui o No Retorno começa. Está começando mais um talk sensacional aqui do Fique em Casa Conf, e mano, hoje é com um dos meus palestrantes favoritos, mano. Daniel Requena, mano, esse cara sensacional demais, que manja muito, Kubernetes manja pra caralho, DevOps manja pra caralho, Steel manja pra caralho, Prometheus Operator também, faz parte do ecossistema aí do Kubernetes, mano, sensacional, seja muito bem-vindo, seu Daniel. Muito obrigado, eu estava esperando que fosse outro Daniel, porque você falou tanta coisa que eu fiquei meio assim, falei, será que sou eu mesmo, mas obrigado, obrigado pelo convite, Valeu, valeu mesmo por me chamar aqui, é uma honra, de verdade. Ó, se você está pedindo alguma coisa no iFood, se você pediu aquele, mano, eu estou com uma saudade do Marcel, se você pediu qualquer coisa no iFood e chegou lá bonitinho, teve uma... Ó, tem o dedo também do Daniel, é evidente, é uma equipe gigantesca, mas o Daniel é o cara que fica lá ligando para os motoboys, fazendo o meio de... Essa tecnologia que usa lá não, não é, Daniel? Não, não é mais, mas era, logo no comecinho, era, o lance é, se funcionar legal, se não funcionar, a culpa também é minha, tá, então o problema é lembrar dos dois lados. É isso. E hoje você escolheu, você não escolheu de domingo de propósito, porque domingo, se eu não me engano, é o horário de maior movimento, né? Cara, eu acho que janta, o jantar de sexta, de sábado e domingo são os dias de maior movimento no iFood. Ah, não é o domingo. Eu não me lembro agora os números detalhados, mas final de semana e jantar, definitivamente, é quando estoura de pedido lá. De terça-feira, hoje é suave, é mais tranquilo. É que hoje é feriado, é que hoje é feriado, é que assim, em tempos, né, que estamos vivendo, muita coisa mudou, mas normalmente feriado não é um dia que tem uma explosão de pedidos, assim, então... Feriado é menos, o pessoal faz comida com a família, com a família. É, então é outra pegada, assim, eu acho que tem... Os movimentos são muito malucos, cara, na hora que você vê os gráficos, assim, às vezes é meio incompreensível, mas é bem legal. Muita saudade, muita saudade de usar o iFood pra pedir pizza lá no Taboão, mano. O Bravo Taboão pegava as pizzas lá da... Tinha massa fina, era legal pra caramba, tinha pastel, ou cerveja eu pegava também. Era sensacional, aqui não tem essa facilidade. Ó, agora, somente pra nossa audiência rotativa do rádio, da internet, da televisão, via satélite e também a cabo, nós precisamos falar pra audiência aí quem que é o Daniel Requena, por quê? Pode ser que alguém, sei lá, viveu em outro planeta, ou então fez algum experimento de dormir refrigerado, congelado por alguns anos, e não viu ainda o Daniel Requena falando, não viu o Daniel Requena, não esbarrou o Daniel Requena por aí na InterRaps. Você é presente pra essa galera conhecer o Daniel Requena? Claro, claro. Bom, meu nome é Daniel Requena, eu sou administrador de Cisadmin há 15 anos, passei por um bocado de experiência, um bocado de tecnologia, e hoje trabalho na equipe de SRE do iFood, e vim aqui tentar compartilhar um pouco da experiência de um dos projetos que foram desenvolvidos dentro do iFood por uma equipe enorme que a gente tem lá, uma equipe que ponta firme, só de gente bonita e de caro e elegância. E falando nisso, ontem também teve o Boina, o Boina tá lá, não tá? Tá, tá, ele tá no time de Data, que é um time que tem uma infraestrutura um pouco diferente da nossa, mas, cara, chamaram o Boina, né, então não precisa falar alguma coisa, tipo, na verdade, o que eu vou começar a fazer é copiar dele as coisas pra trazer pra gente. Ah, tem a Tati também lá, a Tati, tem uma galera firmeza, mano, que tá no iFood. Tem, eu não sei qual Tati que você tá falando. A Paia. Ah, ela não tá mais lá, cara, com a gente. Ela não faz, continua sendo legal, ela é legal pra caramba. Continua, sem dúvida, é um amor de pessoal. Vamos começar, então, a baixaria, mas antes, antes de começar, antes de liberar aqui o microfone, o palco, o canal pro Requena, eu quero reforçar o convite, mano, sinta-se à vontade por colar aqui quantas vezes você quiser. Você já participou já de podcast, é a primeira vez que tá colocando o canal aqui, né? Exato, exato, é isso mesmo. Eu participei do Linux on Air de DevOps, foi muito legal, os dois episódios, foi enriquecedor pra mim, foi muito legal mesmo. Foi sensacional, foi super divertido. E olha, se deixasse a galera, tinha o terceiro, o quarto, né, porque não paravam de falar, né, foi bem legal. Foi gigante, os dois episódios são enormes, né? Sim, são grandes. Falar nisso, eu preciso pegar e liberar a segunda aí, vamos ver se próximo mês, com as coisas mais calmas um pouco, eu libere. A segunda temporada vai sair inteira, né, a segunda temporada vai sair com seis episódios de uma só vez. Maravilha, chega do volatório, vamos liberar aqui o palco, o canal para o senhor Requena, aonde ele vai falar sobre o Prometeus Operator, olha só, que sensacional. Queria pedir uma coisa antes, o Requena não vai começar o talk antes de 100 likes. É uma falta de respeito com o Requena. Então, vamos lá, todo mundo, fazendo a gigante. Está com 79 likes, mais de 160 pessoas colando, vai crescendo a galera, vai colando. 96, faltam quatro. Quem serão os quatro iluminados que vai liberar? 107, ó, quando bateu 107, já liberou automaticamente o quê? A tela, você viu, ó, apareceu a tela aqui, já automática. Certo, se bater os 200, logo menos, lembra lá, até o final, o Requena, ontem eu falei com o pessoal, que se bater 500 likes até a meia-noite do dia da palestra, até a meia-noite de ontem, eu ia pintar o meu cabelo de roxo, de roxo, ia ficar roxo o cabelo, para, mano, para, né, um desafio, a galera gosta de ver o circo pegar fogo e, ó, falando isso, já está igual piscina, para ver tudo. Não me entenda mal, mas, assim, de certa forma, eu fico grato de que a gente não chegou aos 500 likes, então, você de cabelo roxo. Ia ficar horrível. Então, 500 é o primeiro, depois a gente vai para a barba, pintar a barba também de roxo, vai ficar legal. Mas os 500, a galera gosta de ver sofrer, não gosta? Eu quero levar essa informação para mais pessoas. O YouTube, ele só vai levar isso aqui quando tem bastante likes, visualização e tudo mais. Então, é uma troca, beleza? Eu vou me tornar mais ridículo do que eu já sou, de cabelo roxo. O vídeo vai ter mais likes, mais pessoas vão ter acesso ao vídeo, mas vamos, mais longe, vamos levar a palavra, que é o que nós queremos. Certo? Senhor Daniel Requena, seja muito bem-vindo, senhoras e senhores, com vocês, o sensacional, extraordinário Daniel Requena. Uma dica, peguem papel, caneta e comecem a anotar, porque lá vem a aula. Vai, senhor Daniel. Bom, muito obrigado pelo convite novamente. O recado mais importante que a gente tem aqui, apesar do técnico, é o Fique em Casa. Então, o nome da conferência de estudo. Então, para quem puder ficar em casa, fique em casa, que você já está ajudando muito. Bom, o título da minha palestra é Prometheus Operator, uma história sobre monitorias de container no iFood. Eu estava conversando antes da gente abrir a câmera ao vivo aqui para o Jefferson, que quando eu coloquei esse título, na verdade, a única coisa que me veio na cabeça é que eu queria fazer um estudo de caso, eu queria demonstrar como é que foi a trajetória de adoção do Prometheus como ferramenta de monitoria dentro do iFood para containers e isso acabou se expandindo para outras coisas também. E beleza, comitei lá no projeto o título da palestra e fui dar uma volta pela casa, afinal de contas estou confinado também e aí, de repente, eu tive a brilhante ideia de falar assim peraí, eu chamei de uma história sobre monitoria de containers e se eu realmente contasse esse estudo de caso como se fosse uma história. Então, eu falei, vamos ver o que acontece. Então, assim, toda essa apresentação está feita como se fosse um livro. Claro, a julgar pela capa. E como todo livro, a gente tem um índice. Então, esse aqui vai ser o índice do nosso livro de hoje, do nosso volume de hoje. Eu tenho aqui algumas notas do editor, um prefácio, cinco capítulos, alguns introdutórios e outros que contam a experiência propriamente dita. Depois eu tenho uma parte com muitas referências que eu acho extremamente importante se quem puder acessá-las, lê-las e assistirem. Tem alguns vídeos, tem livros. Acho que seria muito proveitoso. E, por último, eu deixo todos os meus contatos, etc. Eu vou deixar isso no slide final. Bom, então, bora começar essa história sobre monitoria. Uma nota rápida. Essa história é baseada em fatos. Então, o que é importante... Por que eu dei ali o friseio baseado? Porque alguns personagens e alguns elementos ficcionais foram adicionados para o storytelling ficar melhor dela, tá? O personagem principal, ele é como se fosse uma junção, uma quimera ali de todos os... Todas as pessoas do time de SRE do iFood pelos últimos seis anos ou mais. E o foco dessa história está sendo exclusivamente em monitoria. Seria impossível falar sobre tudo o que o time de SRE tem como responsabilidade e faz dentro do iFood. Então, o foco é único e exclusivamente em monitoria. Como prefácio, olha que interessante. Eu já coloquei essa apresentação no Speaker Deck. Tem bastante dicas ao longo de todos os slides falando de parâmetros de configuração, falando de algumas queries do Prometheus que são interessantes para serem usadas. Então, ao invés de ficar... Se você quiser anotar, se essa for a forma como você grava informações, ótimo. Mas já está publicado, esses slides já estão publicados. Fiquem à vontade para olhar. Copiada, Ctrl-C, Ctrl-V, do que for possível. E bola para frente. Então, não precisa ficar, acho que, sei lá, tão preocupado em anotar ou não perder as explicações. Apesar de que vai estar gravado aqui também. Não seria um problema tão grande. Bom, como toda história, eu vou começar por um capítulo 1. Então, o capítulo 1, ele se chama As Masborras do Bare Metal. Para quem gosta de RPG, para quem gosta... Para quem era um nerd, inveterado de RPG como eu era, isso aqui é uma homenagem. Essa história de monitoria é uma homenagem. Espero que não ofenda ninguém. Então, como toda história de aventura, principalmente de RPG, essa história começa em uma cidade medieval. Mais especificamente, na taberna, dentro dessa cidade medieval. E dentro dessa taberna, tinha um herói, um guerreiro, que ficava lá dentro e estava tentando se divertir, esperando ali sua próxima dose de hidromel, para poder pegar aí uma nova aventura para fazer. Quem é esse herói? Esse herói, na verdade, é Linus, o Cisadmin. Ele é um guerreiro humano de nível 10 e 2 anos de experiência, que tem atributos de inteligência, força, destreza e estamina, e conhece algumas ferramentas, como Linux, Networking, Bash, Python e Xabix. Nosso herói estava lá, vagando por dentro da taberna, quando ele foi abordado por uma pessoa. E essa pessoa falou para ele, Olá, Linus, meu nome é o Scrum Master, o Bardo. Você está procurando uma aventura de monitoria? Eu ouvi falar que atrás da floresta escura, existe um lugar chamado As Masborras do Bare Metal, um lugar cheio de desafios, como servidores de hack, máquinas virtuais, switches, etc. E uma grande recompensa em experiência é prometida para o herói que atender a esse chamado. Você tem interesse? E o Linus, obviamente, aceita de pronto, falando Olá, meu amigo, muito obrigado por essa aventura oferecida. Para as masmorras do Bare Metal, eu irei. Está aqui o meu profile do LinkedIn como forma de gratitude. Muito obrigado pela oportunidade e até mais. Então, o nosso herói, o Cisadmin, partiu da cidade medieval em direção às masmorras do Bare Metal. E chegando lá, o que ele encontrou? Qual foi o cenário encontrado nessa masmorra? Alguma coisa muito parecida com o que o Bardo disse para ele. Ele encontrou servidores físicos, máquinas virtuais sendo provisionadas de forma manual nesses servidores, dispositivos de rede, alguns bancos de dados, web service, uma grande aplicação monolítica e um tráfego de poucos usuários em cima dessa aplicação e de todo esse ecossistema. Então, olhando na sua bolsa de conhecimentos, das ferramentas que ele conhecia, para uma situação como essa, ele não achou nada demais se valer dos ABICS como uma forma tradicional de se monitorar esse tipo de stack. Inicialmente, para esse workload que ele, quando ele chegou lá na masmorra, ele podia se valer dos templates básicos que já vinham mesmo nos ABICS. Ele teve que customizar um ou outro template para poder pegar algum valor ou algum tipo de métrica um pouco diferente. Mas, basicamente, com os ABICS e muito Bash Script e muitas integrações com o Python, já era suficiente para se fazer a monitoria desse tipo de ambiente. Por exemplo, fazendo alertas por e-mail, que é uma coisa relativamente fácil de se fazer. Bom, ao longo do tempo, esse cenário dessa masmorra foi ficando mais difícil, assim como qualquer aventura, novas coisas vão aparecendo, novos monstros, novos desafios. E, conforme o tempo foi passando, e até mais para o final dessa primeira parte da nossa aventura, vários workloads mais dinâmicos foram aparecendo. Então, algumas funcionalidades dos ABICS até foram um pouco diferentes, como a Low Lever Discovery, para se detectar e se criar itens que podem ser gerenciados dinamicamente, ali dentro dos servidores, foi utilizado. Os números de custom items e custom templates começaram a aumentar bastante. E até, eventualmente, algum web cenário foi utilizado. Eu coloquei esse RAD no final, porque eu não sou muito fã de usar o web cenário nos ABICS, mas até isso teve que ser usado. Mas esse ambiente foi crescendo de complexidade, e uma quantidade muito grande de máquinas virtuais, mesmo que ainda feitas de forma manual, começaram a aparecer. Então, a ideia de se utilizar uma ferramenta de gerenciamento de configuração como chefe já se vazia presente. Essa aventura se estendeu por muitos anos, mas ela não é o foco dessa apresentação. O que é importante saber é que, ao final dela, o nosso herói, na verdade, conseguiu experiência, tendo agora mais experiência, aumentando o seu nível, ganhando mais atributos e conhecendo mais ferramentas ao longo de todo esse processo. Uma vez terminada toda essa batalha e todo esse processo, o nosso herói fez o quê? Ele voltou procurando descanso na nossa cidade medieval, dando início, então, ao nosso segundo capítulo. Então, no segundo capítulo dessa aventura, chamado As Montanhas Nebulosas, ou As Montanhas de Nuvem, o nosso herói volta para a cidade, volta para a taberna, e lá ele está querendo descansar um pouco, mas Scrum Master, um bardo, vem para falar com ele, falando Olá, bem-vindo de volta, meu amigo Linus. Parabéns pela última missão, pelo sucesso da sua última missão, mas eu não posso te dar férias agora. O que aconteceu é que todas as aplicações agora estão movendo para as montanhas nebulosas, e a sua missão é monitorar, fazer toda a parte de monitoria desse ambiente, porque o bravo time de desenvolvedores vai matar ou quebrar o dragão monolítico que se encontra hoje na infraestrutura. E para ajudar nessa missão, uma quantidade muito grande de servidores vai ter que ser criada. Bom, o Linus, novamente, responde, aceitarei essa missão imediatamente. Então, o dragão monolítico vai ser quebrado, e você parece, Bardo, que me disse que muitos servidores teriam que ser criados nesse processo. Quantos servidores, mais ou menos? Nós diríamos, o que, uns 70 servidores? E o Scrum Master, o Bardo, respondeu, um pouco mais. Nossa, diria o que? 140 servidores? Um pouco mais. E, nossa, 140 servidores já é bastante coisa, mas vamos falar um número, o que? 400, 400 servidores. Bom, na verdade, Linus, serão pelo menos mil servidores, e muitos deles vão ser criados dinamicamente por auto-scaling groups da AWS, e alguns deles vão ser criados direto no painel, sem nenhum aviso prévio. Todos eles têm que ser monitorados, assim como todos os componentes da AWS também têm que ser monitorados. Bom, nosso herói não ficou lá muito contente com a missão, porque ela veio meio de sopetão, mas, de qualquer forma, um herói como ele é, ele partiu para essa nova missão, indo ali para as montanhas nebulosas. E qual é o cenário encontrado nas montanhas nebulosas? Inicialmente, o clássico cenário de migração para a nuvem, onde, basicamente, se migra todas as aplicações, as-is, como elas, exatamente como elas estão dentro dos seus servidores Bermet, ou das suas máquinas virtuais, para dentro da nuvem. Existiam aplicações monolíticas, ainda, rodando, na verdade, em escala, através dos ASGs. Essas aplicações monolíticas muito grandes tinham um roteamento baseado em HTTP, em PATHs, em domínios, e existia um grande banco de dados gigante que tomava conta de todas elas. Para esse cenário, nosso herói continuou, basicamente, utilizando os ABICs. A diferença é que, quando você se utiliza de alguma ferramenta de auto-scaling, como é o caso dos ASGs da Amazon, você precisa ter um jeito de fazer, por exemplo, um registro dinâmico, desses hosts dentro dos ABICs. E isso foi feito. Talvez não da melhor forma, mas foi feito. E, basicamente, os ABICs continuavam monitorando muito mais, ou quase que integralmente, a camada de infraestrutura. Mas, chegou a hora de, sim, o time de desenvolvimento matar o dragão monolítico. E, como a gente sabe, para cada monolito que é quebrado, cada pedaço dele que é quebrado, um microserviço acaba nascendo. E, um microserviço, ele acaba trazendo, por si só, uma grande quantidade de outros componentes, seja na cloud, ou seja, pela característica da própria aplicação. Então, muitas instâncias, para cada uma dessas partes, que foram sendo quebradas no monolito, começaram a aparecer. tópicos e filas gerenciados dentro da AWS foram utilizadas para fazer a comunicação dessas aplicações. Para cada microserviço, vários bancos de dados apareciam. Na verdade, muitos na figura de instâncias read-only, e outras instâncias read-write. Load balancers, para poder fazer distribuição de carga em cima desses microserviços. Buckets, DynamoDB, tabelas de DynamoDB, várias funções lâmbidas com utilidade de transformação, backups e várias coisas assim. E sistemas de elástico cache, como, por exemplo, o Redis. Então, a quantidade de recursos criadas e tendo que ser monitoradas por conta da quebra desse dragão monolítico, foi gigantesca. O que causou, na verdade, um problema grave para a monitoria dos ABICs. Ela se tornou complexa e chegou ao ponto de que ela não podia ser a única ferramenta utilizada para fazer essa monitoria. Basicamente, o processo de adição e remoção de hosts, load balancers, filas, e todos esses componentes que precisavam ser monitorados, causaram um dos problemas que isso causou, foi throttling de API do próprio ZABICs. Então, isso acabava impedindo, por exemplo, que alguns hosts fossem removidos dos ABICs. Isso acabava trazendo os itens ficavam lá, as coletas continuavam, e isso gerava uma grande quantidade de alarmes faltos, o que é um problema grave numa monitoria. Isso só foi resolvido quase que 100%, sempre existe aí alguma coisa para melhorar, utilizando um processo assíncrono, que foi uma junção de script e Python com filas e funções lâmidas para poder transformar esse processo de remoção, basicamente, num processo assíncrono que não chegasse a receber throttling da API. Mas, como eu falei, os ABICs não poderiam ser a única arma desse processo. Então, alarmes de CloudWatch e funções Lambda que faziam algum tipo de monitoria também disparavam alertas dentro dos ABICs. Bom, sendo bem sincero, essa foi uma batalha sangrenta. Ela durou muitos anos e, na verdade, ela ainda dura até hoje. Eu acho difícil que ela vá terminar e essa sim, essa batalha, eu tenho certeza absoluta que daria um ótimo volume de um livro exclusivo para esse tipo de desafio. Mas, o importante é o que aconteceu com o nosso herói depois dessa batalha. Apesar de todo o esforço, toda a canseira e todos os problemas enfrentados, ele, claro, saiu com mais experiência, saiu com mais nível, saiu com mais atributos e conhecendo mais ferramentas em relação a esse desafio. Mas, mais uma vez, depois de tudo isso, ele voltou tranquilo para... Tranquilo nem tanto, mas ele voltou para a cidade para poder descansar, dando início ao nosso terceiro capítulo, O Deserto da Ignorância. Bom, mais uma vez, voltando para a cidade, entrando na taberna, já identificando aí uma certa tendência do alcoolismo do nosso herói, o nosso herói estava, na verdade, tentando descansar e, mais uma vez, ele foi abordado pelo Scrum Master, o Bardo, que tentou cumprimentá-lo e ele imediatamente falou, cara, pelo amor de Deus, sai de mim. Mas, o Bardo tinha que dar um recado muito importante e ele falou, você ouviu falar da febre do Kubernetes? Aparentemente, essa é a ferramenta que é a bala de prata que resolve todos os problemas de TI agora. E todas as aplicações agora estão indo para a Kubernetes. Mas, nenhuma ferramenta anterior a ela, na verdade, serve para fazer uma monitoria boa do Kubernetes. Então, a sua missão é monitorar os clusters de Kubernetes e todas as aplicações que estiverem lá dentro. Você precisa ir o quanto antes para o porto dos containers, antes que esse navio parta e você perca o bonde. E o Linus, na verdade, parou para lembrar e falou, peraí, containers? Os containers, se eu não me engano, eles conseguem ser criados e destruídos em segundos. E, realmente, no conhecimento dele, ele não conhecia nenhuma ferramenta que realmente poderia conseguir lidar com esse workload tão dinâmico de máquinas. Então, ele se despede do bardo e fala, cara, a próxima vez que a gente se encontrar, me erra. Fazendo, então, que o nosso herói, na verdade, partisse por essa peregrinação pelo deserto da ignorância com uma única missão, entender e descobrir qual seria a ferramenta correta para fazer a monitoria de containers. E o nosso herói, na verdade, ele estava ele estava armado com uma das habilidades há muito tempo esquecidas por muitas pessoas, que é a habilidade de leitura de manuais, discussões em fóruns e pesquisa. E, dado isso, enquanto ele peregrinava por esse deserto, ele se deparou com uma ferramenta muito interessante chamada Prometheus. E agora eu posso falar um pouquinho sobre o Prometheus para vocês. O Prometheus é uma aplicação de monitoria open source, leve, com uma arquitetura simples, que faz a coleta de métricas de aplicações baseado em pool, ou seja, ele puxa, ele é que vai consultar essas aplicações por métricas. De certa forma, ela não precisa de um agent, eu coloquei entre aspas aqui, eu vou explicar o porquê dessas aspas um pouco mais para frente. Ela armazena essas métricas coletadas dentro de uma time series database, de uma forma muito rápida e extremamente eficiente em relação à forma de armazenamento, ao quanto de espaço que é utilizada para se armazenar. Faz isso utilizando o protocolo HTTP, o que é muito bom, porque não sendo um protocolo binário ou proprietário, você tem todo o ferramental de balanceamento de carga, etc, que o protocolo HTTP já é conhecido. Ele tem uma linguagem de query muito poderosa chamada PromQL. tem aí os seus arquivos de configuração baseado em YAML, o que é ótimo, porque todo mundo que trabalha com Kubernetes é um YAML engineer, segundo alguns posts da internet, mas o que faz essa ferramenta ser tão boa para monitorar workloads dinâmicos é a capacidade de se plugar em service discovery, ou a habilidade dela de service discovery para poder identificar esses workloads dinâmicos. Além do Prometheus, o Alert Manager também é uma ferramenta que é um par do Prometheus utilizada para fazer roteamento, agrupamento e deduplicação das notificações que o Prometheus eventualmente pode acabar disparando e ele faz isso muito bem através de uma vasta quantidade de integrações que ele suporta com Slack, HipChat, RocketChat e várias outras, até algumas formas genéricas que suportem WebHook, já é o suficiente para o Alert Manager conseguir se comunicar. Bom, detalhando um pouquinho mais sobre o Prometheus, como é que ele funciona para quem nunca viu ele? Basicamente, quando você tem um Prometheus rodando, o que ele faz é, por HTTP, ele faz um GET numa rota específica, num path específico de uma aplicação e essa aplicação, imaginando que ela tem a capacidade de responder com as métricas do Prometheus, ela vai devolver para ele uma métrica. Essa métrica, ela tem essa carinha que eu coloquei nesse slide, ela tem um nome, ela tem um conjunto de labels, que seria uma forma de você ter um metadata em relação a ela, e ela tem o valor. Todas as métricas do Prometheus são numéricas, elas são ou contadores, ou gouge, ou histogramas, histogramas, então, assim, isso é uma das características que faz com que a compactação dessas métricas em disco seja muito boa. uma vez recebido, o Prometheus vai guardar isso dentro da Time Series Database. Não tem nada de mais, esse é o funcionamento básico do Prometheus. Por que eu coloquei, na verdade, que o Prometheus é agentless? Porque, na verdade, ele não precisa de um agente se a sua aplicação souber falar o padrão do Prometheus. Mas, nem toda aplicação já está instrumentada para isso. Então, entra aí, na verdade, a figura do exporter, que, na visão do Prometheus, é apenas uma aplicação que sabe falar e entregar as métricas para ele. Mas, a ideia de você ter um exporter é que o seu exporter converse de alguma forma com a sua aplicação, colete essas métricas e devolva para o Prometheus. Hoje em dia, você tem SDK para poder colocar nessas aplicações e fazer a sua aplicação criar métricas para o Prometheus em todas as grandes linguagens. Ao mesmo tempo, existe também uma grande quantidade de exporters já criadas para você se valer se você quiser fazer algum tipo de monitoria de uma aplicação que não é instrumentada. Legal. Mas, como é que funciona o fluxo do Prometheus? Como é que ele funciona na parte de alarmística? Bom, naquele mesmo cenário onde a gente tem uma instância do Prometheus pegando uma métrica de uma aplicação e essa aplicação devolvendo um valor e uma métrica com o valor para dentro do Prometheus, o Prometheus, na verdade, vai fazer uma análise de uma condição. Então, ele vai olhar num arquivo de configuração que ele tem, é um arquivo separado, são arquivos separados de arquivos de configuração e arquivos de regras e lá ele vai avaliar a seguinte condição, por exemplo, nos últimos cinco minutos a média dessa métrica passou de dez? Se ele passou, vai ser gerado um alerta com essa label, falando que é um label, que isso é um alerta crítico. Isso, na verdade, é disparado para o Alert Manager e o Alert Manager tem um arquivo de configuração próprio que tem toda ali uma tabela de rotas para onde ele vai mandar cada tipo de alerta e nesse caso aqui ele teve um match falando que a severidade desse alerta era crítica e dada a configuração ele vai acabar mandando, por exemplo, uma mensagem para o Slack falando que esse item, aquela regra foi disparada. Se essa regra sair e voltar para o normal ou esse bug for corrigido, imediatamente o Alert Manager, se assim for programado, devolve a mensagem de que está tudo ok. Bem, falei desses dois processos, mas um dos processos que faz com que o Prometheus seja realmente dinâmico e consiga conversar com workloads muito dinâmicos como é o caso de containers é o sistema de service discovery dele. E o Prometheus suporta várias formas de service discovery. Ela suporta arquivos, ela suporta falar com o console, falar com a API da AWS, falar com os sistemas de DNS e, claro, consegue falar com a API do Kubernetes. Como é que funciona esse processo? Os arquivos de configuração ou arquivos de configuração do Prometheus ele é dividido por jobs. Na verdade, claro, ele tem várias outras coisas de configuração, mas um job é uma definição de uma aplicação que precisa ser monitorada. E nesse exemplo que eu estou colocando aqui, o job ele pode, ele fala a cada quanto tempo que ele vai fazer a coleta dessas métricas, em qual path ele vai fazer essa coleta de métricas e você poderia ter, por exemplo, uma lista gigante de hosts estáticos colocados aqui. Mas, para esse exemplo, a gente está utilizando a forma nativa de conversar com o Kubernetes para descobrir quais são esses pods que devem ser monitorados. Esse aqui é uma role do tipo endpoint, ou seja, para cada endpoint registrado num serviço do Kubernetes, o Kubernetes vai entregar isso para o Prometheus. Então, o Prometheus, é claro, existe uma configuração de como conversar com o Kubernetes que não está representada nesse pequeno snippet, mas uma vez que ele consegue conversar com a API, o Kubernetes vai entregar uma lista de endpoints de quais aplicações devem ser monitoradas e o Prometheus vai passar a fazer o scrapping de todas elas. Se novas aplicações forem criadas, rapidamente o Prometheus vai detectar esses novos containers, esses novos pods, e se eles forem destruídos, o Prometheus vai parar de fazer essa coleta. Então, isso é o que torna o Prometheus tão bom para conteúdos e workloads dinâmicos como o container. É importante se alentar que tanto o Alert Manager quanto o Prometheus têm uma pequena interface gráfica bem simples onde você pode fazer testes com a sua Pronq.Well, mas o que todo mundo quer fazer, na verdade, é plugar esse cara no Grafana para ter grandes dashboards maravilhosos como todo mundo faz. E não se preocupem porque isso é super fácil de fazer, porque o Grafana já tem o Prometheus como um data source há muitos anos, como um data source suportado. Beleza. Então, Linus, o nosso herói, descobriu essa ferramenta e imediatamente ele começou a pensar ok, se eu tiver que fazer a instalação de todo esse stack de monitoria sozinho, por mim mesmo, o que eu teria que fazer? Bom, existem vários passos para você fazer isso. Existe, obviamente, a necessidade de você colocar o Prometheus no ar, colocar o Alert Manager no ar e colocar o Grafana no ar. Todos esses softwares têm arquivos de configuração e sintaxes completamente diferentes que você vai ter que aprender para fazer isso. Mas, se você quiser também monitorar todos os seus clusters de Kubernetes, você não basta fazer isso, você já vai ter que entregar uma monitoria completa do seu cluster de Kubernetes. Não basta apenas conversar com a API do Kubernetes para fazer isso, você precisa de componentes extras, por exemplo, o Node Exporters e o Kube State Metrics. São duas aplicações que também têm que ser configuradas individualmente para trazerem muitas métricas em relação ao Kubernetes para você poder monitorar. e além das aplicações e a própria saúde do cluster, todos os componentes internos do Kubernetes também podem ser e devem ser monitorados. Por exemplo, API Server, ETCD, Core DNS, Kuglet, todos os seus controles de schedulers, o Kube Proxy e até mesmo a sua CNI que você definiu para poder fazer ali a comunicação entre os seus pods dentro do seu cluster. Bom, se isso aqui por si só já é difícil, imagina a hora que o nosso herói tiver que na verdade colocar aplicações customizadas, aplicações que foram codadas no ambiente e que falam, que já são, já tem a capacidade de exportar métricas do Prometeus. Você vai ter que mexer na configuração do seu arquivo de Prometeus para colocar esses caras lá. Você vai ter que criar dashboards para essas aplicações novas que você colocou. se você quiser rodar múltiplos Prometeus, você vai ter que criar vários arquivos de configuração e ter o trabalho de gerenciar múltiplos Prometeus. Uma vez que você tem as suas métricas lá dentro, você vai criar regras de alarme baseadas nessas novas métricas customizadas. Então, são mais arquivos de configuração para se mexer. Você eventualmente vai querer rodar o Alert Manager em cluster, porque é a maneira mais segura de fazer. Então, você vai ter que aprender um monte de parâmetros de configuração. E tudo isso que eu estou falando deveria ser instalado, gerenciado como código, porque essa é a melhor prática, todo mundo aqui sabe que isso é a melhor forma de fazer. E para isso, então, provavelmente, você vai ter que criar uma grande quantidade de validações em cima de pipelines, etc., baseado em webbooks para conseguir fazer essa validação. Claro que você vai querer colocar alertas customizadas também para cada uma das suas aplicações. Você não vai querer utilizar os alertas padrões. e todo esse stack tem que ser gerenciada e atualizada. Bom, pensando nisso, o nosso herói pirou. Ele já começou a imaginar como é que eu vou conseguir fazer uma instalação de uma stack completa dessa com toda essa forma, com toda essa quantidade de componentes sozinho, sendo que eu preciso chegar até o porto dos containers antes que aqueles navios simplesmente partam sem mim ou partam sem monitoria. então ele já estava desesperado peregrinando pelo deserto, já estava quase desistindo, imaginando que nada ia dar certo, sem vontade de cantar uma bela canção, e então ele foi surpreendido. Mais uma vez ele foi surpreendido, ele encontrou uma criatura mística vagando pelo deserto, que é a bruxa The Operator, The Operator Rich, e essa bruxa na verdade foi falar com ele e falou eu sinto que você está desesperado, meu jovem guerreiro, eu trago boas notícias, eu vou ensinar a você um truque antigo, mas muito bom, que vai na verdade criar toda uma stack do Prometheus para você, e os seus clusters e suas aplicações vão ser monitorados de formas extensíveis e flexíveis, e tudo vai dar certo. Mas uma coisa importante você saber, o que vem fácil, vai fácil. Então, a Operator Rich ensinou para o nosso guerreiro sobre o Prometheus Operator. Dando só um passo para trás para quem nunca ouviu falar de um Operator, um Operator, na verdade, ele é um padrão em que você consegue fazer com que um software ou até mesmo uma plataforma inteira seja configurada, provisionada e gerenciada utilizando os objetos do Kubernetes. Normalmente, esses objetos são os objetos tipo CRD ou Custom Resource Definitions. Esse padrão ele dá uma flexibilidade muito grande e ele entrega uma linguagem única tanto para os usuários de Kubernetes quanto para os operadores e administradores de Kubernetes, que são, qual é essa linguagem comum? Os objetos de Kubernetes. Então, você ganha uma linguagem única para trabalhar. Normalmente, esses Operators são compostos por um controller customizado que consegue iterar em cima desses objetos que ele, esses CRDs, esses objetos novos e aí eles vão tomar alguma ação em relação a esses objetos e vão acabar convergindo o software que está sendo gerenciado para o estado desejado. E isso é exatamente o mesmo padrão que acontece dentro dos objetos dentro de um cluster de Kubernetes. Existem vários exemplos de Operators. É claro que o Prometheus Operator é o que eu vou acabar falando aqui, mas existem Jinx Operator, MongoDB Operator, MySQL Operator, Cassandra, Spark e várias outras Operators. Na referência tem o link para o Operator Hub que é um site que concentra vários tipos de Operator com vários graus de maturidade bem importante de vocês darem uma olhada. Ok, então o que o Prometheus Operator entrega para você? Na verdade, o Helm Chart do Prometheus Operator ou mesmo os manifestos que você pode instalar diretamente do repositório dele. O Prometheus Operator traz, obviamente, o controller do Prometheus Operator que é o maquinário central que consegue criar todos esses componentes que eu vou falar para vocês e ele, uma vez instalado pelo Helm Chart, ele vai entregar para você Prometheus, Alert Manager, Grafana, Node Exporter, Kube State Metrics, vários alertas já pré-configurados, dashboards sobre a saúde dos seus clusters em vários níveis e ele já entrega a monitoria do seu cluster de Kubernetes em todos esses componentes, API, Controles, Scheduler, Skube Proxy, tudo isso que eu falei. Então, assim, é realmente uma ferramenta mágica, quase mágica. E para fazer tudo isso, ele se vale, na verdade, de cinco CRDs, cinco objetos customizados que ele instala no cluster. São os objetos do tipo Prometheus, do tipo Alert Manager, do tipo Prometheus Rules, Service Monitor e Pod Monitor. Se eu não me engano, o objeto Pod Monitor ainda está em beta, então ele pode sofrer alguma alteração. Por quê? Cada um desses objetos tem uma API própria que a gente consegue olhar a spec delas lá na documentação. O que torna esses CRDs, quais desses CRDs tornam a coisa tão mágica? Todos, na verdade. Mas dois deles eu colocaria em destaque. O Prometheus Rules e o Service Monitor. Por quê? Porque são esses dois objetos que trazem flexibilidade de monitoria e alerta para qualquer aplicação ou exporter que já expõe a métricas no padrão do Prometheus. Sem que a pessoa que está criando isso precise lidar com o inferno da sintaxe de um Service Discovery ou o fardo operacional de ter que fazer todo aquele processo de validação, por exemplo, em pipelines antes de você colocar alguma coisa em produção. Um exemplo disso muito interessante é esse. Esse aqui é um objeto de Service Monitor. Basicamente, esse objeto ele está falando que a cada 20 segundos no path barra metrics utilizando essa porta aqui chamada Health Port, ela pode ser provavelmente no serviço dela, ela deve ser uma porta tipo 9090, por exemplo. Lá naquele namespace chamado Aggregate API numa aplicação com um label também chamado Aggregate API tem que ser monitorada. É isso. Se você não quiser utilizar esse cara e quiser operar diretamente nas regras de Service Discovery do Prometheus, essa é a quantidade de linhas que você vai ter que digitar para poder ter o mesmo objeto ou a mesma monitoria. Para grau de comparação, são 15 linhas versus 63 linhas de uma sintaxe infernal. Já dentro do Prometheus Rule, ou seja, as regras que vão ser criadas para gerar um alarme ou não, a quantidade de linhas não é exatamente o importante, não tem tanta diferença assim. Aqui a gente tem uma regra que vai alarmar caso a latência do volt fique alta durante 5 minutos ou 2 minutos de acordo com a regra. Então não há uma grande diferença em relação ao número de linhas. Porém, a operação de ter que pegar essa regra, colocar dentro do seu arquivo de rules, validar e fazer reload é um pouco chata. É uma coisa, é um fardo operacional. E o Prometheus Operator dá um jeito disso para você. Como ele faz isso? Isso aqui é o pod do Prometheus rodando dentro de um cluster. E se vocês repararem, olha só, ele tem 3 containers rolando lá dentro. O primeiro, é claro, o próprio Prometheus e os outros dois são rules config reloader e Prometheus config reloader. Esses dois containers dentro desse pod têm a missão de uma vez que o Prometheus Operator detectou que os seus objetos de service monitor e Prometheus rules entraram no cluster, ele vai condensar isso dentro de um arquivo de config map, dentro de um config map, esses caras vão detectar essa mudança e vão dar restart, vão dar reload, na verdade, no seu Prometheus. Tudo isso sem você precisar fazer nada, é só aplicar esses objetos e isso já está feito para você. Ok, o que mais que o Prometheus Operator entrega? Os objetos de alert manager e de Prometheus. Esses objetos significam que você vai poder criar alert managers e criar Prometheus dentro do seu cluster, assim como você cria um deployment. e esses objetos eles trazem uma interface, uma abstração de configuração não só dos deployments desses serviços, mas também de vários aspectos de configuração deles também. Por exemplo, você pode falar a quantidade de CPU e memória, você pode falar que esses caras vão ter, você pode falar quanto de disco o Prometheus e o alert manager vai ter, a quantidade de réplicas, o tempo de retenção que esses caras vão fazer. Quais namespaces essas instâncias de Prometheus e Alert Manager têm que procurar por aqueles objetos de Service Monitor e de Prometheus Rules? Qual log level essa aplicação vai ter? E uma coisa muito legal, você vai poder especificar qual imagem e qual versão dessa imagem vai rodar dentro desse seu deployment, por exemplo. Então, você não precisa ficar fixo no que o Helm Chart entrega para você. Legal. E como é que se faz a instalação disso? Eu já dei um spoiler aqui falando que através do Helm, utilizando o Helm Chart do Prometheus Operator, mas a instalação é basicamente isso. Ela é tão fácil, e aqui, por favor, entendam que você pode customizar de várias formas, etc., mas em suma é isso. Ela é tão fácil, tão fácil, que quando você faz, você se pega perguntando se você sou um gênio ou sou um completo idiota. Eu acho que ao longo dessa apresentação a gente vai ver o que a gente é. Normalmente, a gente é um pouco dos dois. Bom, o nosso herói, o Linus, ficou extremamente agradecido para a Operator Reach e ainda falou, olha, eu confesso que eu não entendi aquela última frase de o que vem fácil vai fácil, mas quem se importa? A minha stack vai ficar pronta com o comando, muito obrigado, e ele foi embora. Esse tipo de magia que a Operator Reach deu para ele e todo esse conhecimento que ele conseguiu ter em relação ao Prometheus Operator, deu um boost de coragem no nosso personagem. Então ele ganhou vários atributos só por ter tido essa experiência, assim como a gente faz em vários jogos ou como a gente faz durante uma partida de RPG de mesa. A gente, nesse caso, ter tanta coragem assim a mais não necessariamente é uma boa coisa, mas no fim, essa peregrinação foi ótima para o nosso herói para entender qual era o ferramental que ele deveria utilizar para fazer a monitoria desses containers. Chegando agora ao nosso quarto capítulo, que seria o porto dos containers. Então o nosso herói na verdade chegou até o porto dos containers saindo do deserto da ignorância e quando ele chegou lá o que ele viu? Ele viu na verdade dezenas de clusters Kubernetes provisionados com COPs e ele fez a instalação do Prometheus Operator utilizando o Helm e colocou ali algumas configurações. Primeiro, as interfaces web tanto do Prometheus quanto do Alert Manager elas foram expostas através de um ingress. O tempo de retenção para essas aplicações foi de 45 dias tanto das métricas quanto dos alertas. A quantidade de recursos de CPU memória foi deixada na padrão onde foram 500M de CPU e 4GB de RAM e o Alert Manager passou a fazer os alertas em cima do Slack. também o Prometheus Operator como eu falei entrega para você dashboards do Grafana prontas e o Grafana instalado já vem apontando para o Prometheus do Prometheus Operator como um data source e para dar um pouco mais de contexto do que rodava lá naqueles nesse porto existia alguns Jenkins que faziam o processo de CICD para o delivery das aplicações. Bom, qual que é a ideia então? Qual que é o caminho feliz esperado pelo nosso herói assim como acho que todo mundo de operações? Uma vez que você instala o Prometheus Operator você já tem a monitoria do seu cluster toda feita de forma automática você vai monitorar as suas aplicações que vão sendo criadas lá dentro super facilmente com aqueles objetos vai criar seus dashboards customizados vai criar seus alertas customizados e é isso aí vai dar tudo certo. Bom, nada como a prática para mostrar para a gente como a teoria geralmente está errada então todo mundo aqui já passou sobre todo mundo aqui já passou por aquela expectativa versus realidade e qual foi a realidade que foi encontrada pelo nosso herói quando ele começou a utilizar essa ferramenta? Bom, primeiro de tudo não dava para ser considerado uma monitoria completa porque assim que foi instalado um dos pontos cruciais do Prometheus que é a monitoria do ETCD do Kubernetes não estava sendo feita e consequentemente não havia nenhuma alarmística em relação a isso por quê? Porque quando você instala o Prometheus Operator por padrão o Service Monitor criado para o ETCD ele não consegue entender se o ETCD for criptografado tiver ali o acesso dele for feito em cima de TLS a solução para esse problema na verdade é criar um segredo onde você coloca lá as chaves os certificados etc dentro do Kubernetes essas chaves são assinadas baseadas nas chaves da API do Kubernetes e uma vez criado esse secret com todas as informações lá dentro você precisa referenciar esse secret lá no seu arquivo de values do Realm Chart bom como é que a gente faz isso? Dentro do seu Realm Chart na verdade você tem os values você tem algumas seções então na seção do Cube ETCD dentro da parte de Service Monitor você tem que apontar aonde vão ficar os seus arquivos de CA certificados e chaves e lá dentro da seção do Prometheus você tem que falar qual é o nome da secret que você criou que tem aquelas informações bom não é algo muito complicado mas até detectar que esse era o problema acredite em mim é um pouco chato ok feito isso próximo desafio bom o Cubiproxy também não estava monitorado por padrão consequentemente não alarmava na verdade isso não é um problema do Prometheus Operator isso é um problema de como o COPS lida com a forma que o Cubiproxy gera as métricas dele por padrão ele expõe apenas o loopback como uma forma de você coletar essas métricas então uma solução relativamente simples e fácil é você editar o seu cluster YAML colocar essa tag aqui do metrics bind address e fazer o rollout do seu cluster não é tão difícil mas fazer rollout de cluster a gente sabe quanto chato que é ok tudo certo então não exatamente o Prometheus e o Alert Manager eles não tem nada embutido neles de como fazer uma autenticação para aquelas interfaces web que vem que vem embutida neles isso é parte especialmente um problema para o Alert Manager porque o Alert Manager você uma vez nessa interface web dele você pode silenciar alertas e ninguém quer que isso fique exposto para a organização inteira para que alguém entre lá e sai silenciando os seus alertas a forma de fazer isso se vocês bem lembram a configuração foi feita para expor essas interfaces web por Ingress então foi colocado uma solução de autenticação na camada de Ingress chamada Lidup Proxy essa aplicação foi instalada via Helm Chart ela não é uma aplicação que tem relação com o Prometheus Operator e ela é de um projeto de um brasileiro chamado Tiago Pimenta se não me engano muito legal recomendo a todo mundo dar uma olhada que o Grafana o Grafana apesar de já ter por padrão usuário e senha se você quiser fazer autenticação centralizada nele ele suporta você fazer menção a um arquivo num config map de um arquivo TomL e você consegue apontar por exemplo para a sua average LDAP e porque esse coraçãozinho no final é uma menção honrosa para o Helm Chart do Grafana é importante lembrar que o Prometheus o Helm Chart do Prometheus Operator ele tem uma dependência com o Helm Chart do Grafana então ele acaba instalando o Grafana no seu cluster utilizando o Helm Chart dele e o Helm Chart do Grafana ele é quase um Operator por si só vale muito a pena estudar mesmo que você não utilize o Prometheus se você estiver provisionando Grafanas dentro do seu Kubernetes vale muito a pena você olhar esse cara será que acabou? não mais um último problema antes de começar a utilização do Prometheus Operator em produção os alarmes que eu falei que vem por padrão dentro do Prometheus Operator eles vêm ligeiramente descalibrados por exemplo você pode receber muitos alertas falando que o seu pod está tomando um CPU throttling e ao mesmo tempo você pode ter uma classificação na minha visão errada falando que você está tomando por exemplo o restart de muitos pods e isso ser classificado como um alerta de nível warning a solução a solução para isso não é tão simples basicamente o que tem que ser feito é um check-up completo de todos os alarmes que vêm por padrão dentro do Prometheus Operator e para fazer isso você precisa rebuildar o arquivo YAML que tem todas as regras para drones do Prometheus Operator e para fazer isso você precisa entender de uma linguagem chamada JSON-NET que é um saco para fazer mas não tem muito o que fazer uma vez feita o rebuild dessa aplicação você precisa substituir o arquivo de rules dentro do seu do seu cluster bom finalmente nossa senhora conseguiu passar da fase de tudo que deveria ser basicamente monitorado está monitorado então agora sim a prática dessa instalação vai ser realmente postar prova e qual foi a organização inicial bom se a gente tem os objetos de Service Monitor e Prometheus Rules se as aplicações já estão gerando métricas do Prometheus nada mais justo do que colocar dentro do repositório delas esses arquivos para serem aplicados pela pipeline e foi isso que foi definido um pouco mais tarde esses arquivos foram incorporados dentro de um Helm Chart desenvolvido dentro do iFood e a gente também às vezes há a necessidade de você criar dashboards customizadas e o fato do Prometheus do Grafana Helm Chart ser tão bom facilitou muito porque criando um arquivo de config map que tem apenas uma label falando Grafana dashboard de valor 1 o Grafana consegue detectar esse config map como se fosse um dashboard e importar isso automaticamente para ele dentro desse config map obviamente você vai colocar a definição na linguagem que o Grafana cria suas dashboards para esse fluxo aconteceram alguns pequenos problemas alguns arquivos mesmo depois de aplicado simplesmente não apareciam no cluster por quê? por erro de sintaxe o projeto do Prometheus Operator oferece alguns linters que você pode colocar isso na pipeline então essa é uma forma de solucionar esse problema mas ainda bem nas versões mais novas do Prometheus Operator existe na verdade um admission webhook que valida as suas configurações antes dele entrar como objeto válido no cluster então isso já está resolvido nas últimas versões mas foi um problema enfrentado pelo nosso herói ok então uma vez que isso começou a pegar dentro de produção mais e mais aplicações começaram a criar suas próprias métricas no padrão do Prometheus alguns desenvolvedores pensaram aí se a gente está fazendo isso nas aplicações dentro de Kubernetes por que a gente não pode fazer isso também nas aplicações que ainda rodam em EC2 ou que vão ficar rodando eternamente em EC2 bom é uma boa ideia mas qual é o lugar para se guardar ou quem vai olhar essas métricas bom no caso a ideia foi vamos utilizar o próprio Prometheus que o Prometheus Operator coloca no Kubernetes para fazer isso e para se fazer isso a utilização de Service Discovery apontando para a AWS foi criada então basicamente se uma EC2 nascesse com uma uma tag chamada Prometheus Scrape e o valor True esse Prometheus Operator esse Prometheus que está dentro do Kubernetes ia fazer a coleta dessas métricas a partir desse ponto como que isso foi feito bom novamente é preciso criar um secret lá no namespace do Prometheus Operator que tenha toda a configuração do Service Discovery para a AWS aqui eu tenho um pequeno snippet que fala que as EC2 que tiverem então essa tag Prometheus Scrape com o valor True vão ser coletadas e trazidas para dentro da TSDB do Prometheus uma vez que esse arquivo de secret foi criado ele tem que ser referenciado lá dentro do seu objeto Prometheus ali numa seção que chama Additional Scrape Configs então fazendo essa relação automaticamente o seu Prometheus começa a fazer scrapping também das EC2 bom uma vez que a gente tem métricas customizadas dentro das aplicações que estão dentro do Kubernetes um uso muito nobre disso e se eu puder escalar horizontalmente as minhas aplicações dentro do meu cluster de Kubernetes utilizando essas métricas e aqui eu vou fazer uma pequena pausa em relação a esse problema para relembrar um conceito importante em relação a como o scaling horizontal de aplicações funciona dentro do Kubernetes existe um objeto chamado HPA que é horizontal pod autoscaling e esse cara ele é um objeto nativo do Kubernetes mas que para quem já precisou instalar um cluster de Kubernetes você percebe que esse objeto não funciona por padrão por quê porque ele tenta coletar as métricas de uma API específica do Kubernetes e essa API ela na verdade não tem ninguém que responda para ela por padrão então você é obrigado a instalar o metric server dentro do seu cluster para que essas métricas sejam expostas para o HPA conseguir lê-las então se vocês fizerem esse comando dentro do cluster de vocês kubctl get API service esse objeto API service é uma forma de você estender a API do Kubernetes então o que está mostrando aqui nessa imagem é que a API v1 beta 1 matrix .cao s.io ela é recebida ela é gerenciada por essa aplicação chamada metric server da mesma forma essas de Kubernetes para métricas customizadas e métricas externas você também precisa instalar um aplicativo separado para isso e o aplicativo utilizado foi no nosso caso o Prometheus Adapter também uma aplicação instalada por Helm uma aplicação que não tem relação com Prometheus Operator aqui dessa apresentação como é que ele funciona basicamente a sua você precisa sim de um Prometheus que vai por exemplo fazer a coleta das métricas de uma aplicação e guardar isso dentro da time series dele o Prometheus Adapter ele tem um arquivo de configuração próprio que fala quais métricas eu devo buscar lá no Prometheus para poder fornecer isso através da API do Kubernetes então quando seu HPA faz menção às métricas externas ou customizadas para poder fazer um scaling ele vai na verdade pedir para API do Kubernetes que toda essa cadeia de coisas precisa acontecer para que você possa escalar baseado em métricas que não seja só CPU e memória que é o padrão do HPA ok e como é que isso foi implementado dentro da infraestrutura um uso muito comum para as aplicações é escalar por número de mensagens numa fila então foi desenvolvida uma aplicação chamada Tiamat por um membro do grupo do time de SRE estatísticas de filas dentro da AWS define labels que dão o ID dessa fila e guardam isso dentro do Prometeus existe um plano para aumentar o suporte para outras plataformas como por exemplo alguns tópicos de Kafka para o Tiamat poder escalar aplicações baseado em número de mensagens em tópicos específicos como fica a esquemática nesse caso a esquemática é a mesma a diferença que o Prometeus vai fazer um scrapping de métricas do Tiamat e o Tiamat na verdade ele também tem um arquivo de configuração que fala quais filas na Amazon eu devo coletar estatísticas eu devo coletar o número de métricas e isso é devolvido para o Prometeus e guardado daí para frente o processo é exatamente o mesmo se você tiver um HPA Bom isso foi mais um dos casos que aconteceram dentro da infraestrutura uma vez que toda essa stack de Kubernetes e Prometeus estava sendo colocada Bom nesse caso agora nessa fase então existiam o próprio cluster de Kubernetes gerando uma quantidade imensa de métricas aplicações rodando dentro do Kubernetes que tinham métricas coletadas as métricas de EC2 e métricas de componentes de AWS que estavam sendo coletadas e guardadas no Prometeus isso somado a explosão ou milagre da multiplicação de grafanas que apontavam o data source o Kubernetes do Prometeus o número de queries e a complexidade dessas queries para dentro do Prometeus ficou gigantesca causando o efeito colateral de uma explosão literal do Prometeus que tipo de explosão? de recursos basicamente fazendo com que o Prometeus caísse se vocês lembrarem como foi colocado lá nos slides anteriores a forma de instalação a forma de instalação foi colocada com uma quantidade de CPU e memória muito pequena então uma das formas de solucionar isso é ajustar esses valores lá no objeto do Prometeus mas além disso é possível gerenciar algumas flags importantes do Prometeus em relação a como diminuir um pouco a quantidade de recursos utilizados eu estou dando aqui o exemplo de três flags existem outras mas essas para mim são as mais importantes onde você pode falar por exemplo o número máximo de amostras de time series que vão ser carregadas a cada query que for feita você também pode falar o número máximo de queries concorrentes que vão ser executadas pelo seu Prometeus e você pode até trabalhar com timeout de query falando por exemplo que depois de um minuto a query vai retornar vazia porque estourou o timeout todos esses parâmetros tem que ser muito bem estudados para que você não dê uma experiência ruim a quem está utilizando Prometeus essas três flags que eu comentei elas dentro do objeto de Prometeus aquele trazido pelo Prometeus operator você consegue colocar basicamente dentro da seção de query colocando esses três parâmetros mas mesmo com esse tipo de turning às vezes acontece o seu Prometeus cair e desde a versão 2.12 se eu não me engano o Prometeus ele pega uma uma query que não foi terminada e ele na hora que o Prometeus volta para a subir ele imprime essa query então você pode ter se for esse o problema que está acontecendo com o seu Prometeus você tem pelo menos uma vaga ideia uma pista se foi aquelas queries que poderiam ter derrubado o seu Prometeus e desde a versão 2.16 o Prometeus tem query log então é possível fazer log de todas as queries que chegarem lá e depois você analisar em separado para saber se alguma delas pode estar destruindo o seu cluster bom mas na verdade só queries gigantescas não são só elas que podem derrubar um Prometeus na verdade o simples fato de você fazer scrap de métricas pode ir dar muito errado realmente muito errado a ponto de você derrubar basicamente pela quantidade de métricas que você está fazendo scrapping não só a quantidade mas geralmente um problema que acontece qual que é esse problema que acontece com as métricas que geralmente derrubam o seu Prometeus existe um problema que a gente chama de o inferno da cardinalidade para quem nunca trabalhou com o Prometeus é difícil entender um conceito de que cada conjunto único de labels de uma métrica é considerada uma time series completamente nova e se você tem uma métrica que tem alguma label que é altamente mutável isso com certeza vai causar uma explosão de consumo de disco CPU e memória no seu cluster esse aqui é um exemplo por exemplo que eu coloquei no slide de uma métrica que tinha tudo para ser boa mas ela se estragou na label final ela é uma métrica que fala a quantidade de chamadas de DNS que foram feitas mas a ideia não muito boa foi de colocar qual foi a query que foi feita para cada uma para cada query feita no servidor de DNS qual foi essa query e isso está expresso na label isso significa que imagina você fazendo chamada para milhares de sites você vai ter milhares de time series tendo que ser gerenciadas ao mesmo tempo qual que é a solução para isso na verdade não tem muita solução você tem que arrumar as métricas e utilizar as melhores práticas que dentro da documentação do Prometheus ele fala qual é que é não ter métricas muito mutáveis agora se você passou por uma situação dessa se você fizer uma query parecida com essa que eu coloquei aqui falando ah eu quero saber qual é o número de time series criadas na minha TSDB nos últimos 10 minutos uma hora etc se você achar um grande pico provavelmente foi ali que uma métrica nova dessas completamente malucas foi criada e aí você tem um pouco mais de ideia de quando você tem que procurar por métricas novas criadas beleza mesmo assim mesmo com esse monte de turning mesmo com esse monte de coisa às vezes ainda vai acontecer do seu Prometheus cair porque uma vez que você tem métricas customizadas para suas aplicações quem vai querer consumir essas métricas essas métricas normalmente são métricas de negócio não só de negócio mas muitas delas muitas delas são então a área de negócio vai querer criar dashboards maravilhosos vai querer fazer coisas muito grandes e isso eventualmente pode acabar derrubando o seu Prometheus a ideia então é que você possa por exemplo separar o que são métricas de infraestrutura do seu cluster e o que são métricas da sua aplicação ou de todas as suas aplicações por que isso? porque se você eventualmente derruba o seu único Prometheus o que vai acontecer é que você vai não só não coletar as métricas como você também não vai saber sobre a saúde do seu cluster então uma alternativa a isso é você criar utilizando aquele objeto Prometheus dois Prometheus e cada um deles vai ter a responsabilidade de olhar para uma parte das suas aplicações e como isso é feito? dentro desse objeto existem dois campos que podem falar para quais namespaces esse objeto de Prometheus esse Prometheus que vai ser provisionado ele tem que olhar procurando por rules e por service monitors e aí você consegue fazer uma série de combinações lógicas e nesse caso aqui a combinação é esse primeiro Prometheus aqui da esquerda ele vai fazer scrapping ele vai procurar por rules e service monitors de qualquer namespace que não tenha uma label chamada custom apps e já o outro Prometheus vai fazer exatamente o oposto ele vai falar olha eu quero achar todas as rules e as service monitors de namespaces que não tenham uma label com valor infra e com isso você chega numa situação como essa onde você tem Prometheus separados o melhor seria que você colocasse inclusive em grupos de nodes completamente apartados e aí você ganha um pouco mais de resiliência eu estou chamando isso de solução entre aspas porque isso é mais uma mitigação você está na verdade tentando diminuir um pouco o risco porque esses Prometheus ainda tem a chance de queda e isso pode ocasionar problema e eu vou falar um pouquinho mais para frente nos próximos slides mais um problema enfrentado em produção se você parar para pensar a instalação padrão do Alert Manager ela te entrega apenas uma réplica do Alert Manager e esse componente ele é o único responsável por fazer o roteamento dos seus alertas então se você só tem um deles e ele cai você fica completamente nas cegas em relação ao que está acontecendo com as suas aplicações e os seus clusters a ideia aqui é que o Alert Manager na verdade ele é possível criar um cluster é possível ele consegue entender a conformação de quorum etc e formar um cluster para fazer isso na mão não é tão simples existe uma série de parâmetros que você precisa passar para que ele faça a eleição de de quorum etc mas graças ao nosso maravilhoso Prometheus Operator a única forma mais simples possível de fazer isso é você edita o objeto do Alert Manager e fala eu quero três réplicas é o suficiente ele já vai criar um cluster entre eles e funciona super fácil ok encaminhando já para o final da nossa conversa para a nossa aventura a gente falou de alta disponibilidade de alguns componentes de queda do Prometheus e por que a gente não falou sobre alta disponibilidade do Prometheus Bom, na verdade o Prometheus ele não tem uma filosofia de criar clusters para poder formar alta disponibilidade a filosofia do Prometheus é que você tenha vários Prometheus rodando ao mesmo tempo numa situação de você ter apenas um Prometheus rodando numa eventual queda o que você vai ter? você vai ter dois problemas você vai ter gráficos com buracos nas suas métricas ou seja dados não coletados ao mesmo tempo que você obviamente não está alarmando em cima de nenhum problema que pode ter acontecido em alguns minutos como uma queda dessa isso pode não ser um problema se você ficar muito tempo fora isso pode ser um problema grave para solucionar esse problema nós temos duas formas de trabalhar a primeira delas é seguir a mesma ideia do Alert Manager você pode pegar o seu objeto de Prometheus e colocar simplesmente duas réplicas ao fazer isso você vai ganhar uma segunda réplica rodando com as exatas mesmas configurações dentro da sua infraestrutura e o que você está fazendo na verdade isso é alta disponibilidade? não isso é duplicação então o que você vai estar fazendo é essas duas instâncias de Prometheus vão estar fazendo a coleta de métricas de todas as aplicações do seu cluster isso não resolve totalmente o problema por quê? porque se você por exemplo aponta um grafana para um desses seus prometeus que caiu que eventualmente teve uma queda por mais que ele tenha voltado por alguns minutos uma query do grafana pode na verdade voltar com um buraco porque você tem um balanceador de carga entre essas instâncias então você teria que dar um jeito por fora de fazer um restore dessa base de dados ou alguma coisa assim o que definitivamente não é simples mas no mínimo você precisa derrubar mais do que uma instância para você ficar completamente na cega em relação aos seus alarmes o que já é uma coisa boa mas não resolve 100% do problema como é que é resolvido isso de verdade? bom para se resolver isso de verdade você tem que utilizar uma funcionalidade do Prometheus que se chama Remote Write e Remote Read a ideia por trás disso é você terceirizar o armazenamento das suas métricas em um sistema externo a configuração de Remote Read e Remote Write também está disponível na abstração que o Prometheus o prédio de entrega para você isso é apenas alguns campos de configuração dentro daquele objeto de Prometheus mas ao fazer isso o que você está fazendo é você está pegando todos os dados que iriam para a sua Time Series Database e colocando em um sistema externo eu não vou entrar em detalhes nesse momento qual sistema externo é esse são várias soluções que podem ser feitas você pode tanto ler e escrever ou só ler ou só escrever dentro dessa solução externa e a ideia é que se alguém faz uma consulta para um Prometheus desse ele vai acabar lendo os dados vindo dessa desses dados dessa solução externa o que normalmente essa solução externa faz ela faz primeiro de tudo a deduplicação das métricas porque se vocês olharem nesse gráfico uma coisa extremamente importante de se perceber é que o fato de você ter uma solução externa não elimina a necessidade de você continuar tendo vários Prometheus dentro do seu cluster como uma forma de ter alta disponibilidade também quando essas métricas chegam nessa solução externa a ideia delas elas vêm duplicadas porque você tem várias réplicas das suas métricas sendo coletadas ao mesmo tempo quando essas métricas são ingeridas elas são deduplicadas e armazenadas em alguma solução de storage de persistência longa como por exemplo o S3 seria mais ou menos isso mas essa solução externa ela por não guardar os dados dentro dela ela é altamente escalável então você consegue escalar ela como qualquer micro serviço então você consegue ter uma alta disponibilidade muito maior dela e algumas dessas soluções inclusive elas implementam a API de leitura do Prometheus e isso faz com que você possa por exemplo apontar o Grafana diretamente para essas soluções que vai sempre receber essas essas métricas sem aqueles gaps eventuais de uma de uma queda e também não vai receber as métricas duplicadas que era um problema que também poderia acontecer se você estivesse apontando para essa solução uau foi muita coisa eu sei que eu falei demais essa aventura essa epopeia praticamente é gigante e ela não termina por aqui existem várias outras aventuras em relação a só esse assunto que a gente poderia falar por exemplo existem problemas ainda não resolvidos como federação do Prometeus como organizar isso o número de grafanas que você vai ter dentro da sua organização para onde eles vão apontar ou mesmo a flexibilização de alertas pela parte do Alert Manager hoje nativamente o Prometeus Operator não entrega objetos que o Alert Manager consiga ler por exemplo e fazer com que você aponte para qualquer canal de Slack que você queira fazer uma um alerta ou fazer algum tipo de roteamento especial você obrigatoriamente tem que fazer mexer nesses arquivos uma forma de você contornar isso que é feita hoje no iFood que foi desenvolvida pelo Leandro Carneiro é basicamente você fazer todo um processo de validação por pipelines toda uma forma de PRs etc para que as pessoas e as tribos e as squads possam falar para onde eles querem apontar mas isso é uma solução externa ao Kubernetes o legal é que a gente tenha isso embutido no Operator e espero que essa funcionalidade apareça o quanto antes e um dos problemas não resolvidos ainda pelo menos para nós é a questão do Remote Read e Remote Write para conseguir alta disponibilidade de duplicação e persistência por longos períodos dessas métricas Cortex e Thanos são duas das possíveis soluções para esse problema que estão sendo estudadas mas ainda não implementadas por nós ou pelos nossos heróis de SRE então com certeza teremos o volume 2 dessa nossa aventura eu deixo uma bagatela de referências para vocês por favor vejam elas são muito interessantes existem vídeos extremamente técnicos interessantes em relação a isso e aqui eu deixo os meus contatos para vocês qualquer um que quiser me contactar muito obrigado obrigado de novo Jefferson pela oportunidade e é isso valeu mano sensacional demais você é louco mano que sensacional o desenho do slide a formatação do slide o enredo tá ligado a historinha o cuidado que você teve galera só o cuidado que ele teve para criar essa palestra quando eu vou fazer as minhas palestras mano eu coloco lá fundo preto e letra branca sei lá é um puta de um trabalho para você colocar tudo em ordem e tudo mais imagina fazer um trampo desse mano que sensacional eu criei esse mapa eu achei muito bonitinho fazer esse mapa um aplicativo que eu achei que eu achei muito legal e se vocês repararem lá no começo da apresentação ele vem esfumaçado igual num jogo de RPG quando você ainda não desbloqueou algumas áreas mas meu eu me diverti fazendo essa apresentação fiquei muito feliz mesmo valeu e aí sensacional muito bom mano muito bom mesmo e caralho muita informação sobre o Prometeus Operator muito legal mesmo como as ideias como as ideias não né o que vocês passaram os perrengues e eu já quero deixar aqui aonde eu consigo já reservar esse volume 2 desse tal que é aí quando a continuação desse tal é só falar não se reservar é só você só você mandar mensagem manda mensagem quando ficar pronto eu te aviso já era então já está mandada essa mensagem quando ficar pronto me avisa mano porque vai ser sensacional muito legal mesmo mano olha só a galera aqui deixa eu pegar deixa eu subir a nossa cara porque hoje temos você aqui uma pessoa bonita olha só meu Deus que palestra foda muito bom mestre requena sempre nos fornecendo aulas fantásticas muito bom Daniel parabéns muito bom Aventura olha isso aqui opa sem querer eu tirei Aventura Sensacional olha só que legal a galera já está até agendando próximo feriado o próximo feriado calma gente são problemas em aberto pelo amor de Deus olha pode até virar um livro de fato mano e eu estava pensando isso pensando nisso quando eu fui na o CubeCon o DockerCon uma dessas alguns dos stands me deram um livro um livro para criança para aprender Kubernetes a Red Hat mano a Red Hat deu vários na verdade para aprender Podman para aprender essas paradas tá ligado ah eu estou ligado eu estou ligado da CubeCon que eu peguei na CubeCon de San Diego caralho então mano sensacional seria legal hein mano seria legal seria legal se você animar aí velho conte comigo para divulgar isso daí faça a qualquer hora fique à vontade a gente faz relembrei a infância com esse RPG sensacional muito bom muito bom olha o Pretel descomplicando Prometeus massa sensacional o senhor Jorge Pretel que mais ó hoje em dia eu acho que um curso que cairia bem e quem sabe aí a gente troca uma ideia porque o passo do Daniel é muito caro tá ligado o cara já é acionista do iFood mas ó seria legal hã? não 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 só não seria legal seria legal vamos ver o curso que seria legal seria assim ó descomplicando observability manja com muito massa é não sobre uma ferramenta lógico vai ter um stack de ferramentas mas trazendo todo um panorama de observability seria legal que mais que mais olha só requena parabéns opa cadê não foi aqui não requena parabéns pelo tal que muito bom muito bom deixa eu ver ó mano ninguém perguntou quase nada porque foi foda a história exatamente eu fiquei assim embabacado caramba gente obrigado eu tava até com medo falei vai vir um monte de pergunta difícil vou me ferrar pra me estrepar pra responder então assim obrigado obrigado pelos elogios mandem perguntas você tem tempo pra perguntas eu tô de quarentena hoje é feriado de quarentena então você faz o seguinte enquanto você fala a galera já vai mandando as perguntas aí a gente vai selecionando pode falando aí eu te cortei perguntas fáceis pessoal façam perguntas fáceis toda vez que eu vou fazer alguma palestra eu sempre começo pensando assim o que eu quero que as pessoas entendam no final eu espero que eu tenha conseguido mostrar que não é tão simples a gente mesmo utilizando alguma coisa como o Prometheus Operator que é um negócio super fácil super legal de fazer não é tão simples como eu falei nenhum choque nada tão bom pra testar a teoria quanto a realidade e meu foi um perrengue foi uma epopeia pra conseguir fazer tudo rodar redondo ainda tem problemas em aberto mas muito legal todo mundo tem que fazer isso todo mundo tem que colocar isso a mão na massa pra fazer que é um desafio muito legal todo mundo consegue fazer tudo fácil se você tá fazendo local host ou então pra pequenas quantidades quando você coloca cala e coloca complexidade aí qualquer coisinha fica o inferno e o ambiente complexo fica o inferno ao quadrado tem isso olha só o senhor Fabiano um abraço senhor Fabiano assim quando você usa o Xporter junto com o Prometheus ele se transforma em um agente para o Prometheus? então na visão do Prometheus não pra ele é só uma aplicação que consegue fazer entregar métricas exato agora por isso que eu coloquei agentless é porque se pode dar a impressão que ah eu posso plugar em qualquer aplicação ele vai me entregar métrica para o Prometheus não é assim você tem que orquestrar você tem que colocar ali a sua aplicação preparada para isso mas de certa forma você pode pensar que um Xporter é um agente por isso que eu coloquei aquelas aspas sim sim só precisa subir as métricas para o Prometheus ir lá deixa eu ver aqui ó chegou a testar o Cortex ou o Thanos e sim como tem sido sua experiência? não ainda não eu estou em fase de estudo das duas ferramentas eu quero saber quem é que tem o menor footprint de consumo de recurso de memória e CPU qual que é a menor qual que é a menos complexa sendo bem sincero pelo que eu olhei o Cortex me parece ser um conjuntinho de micro serviços que você pode customizar mais facilmente falar eu só quero essa parte do que o Thanos e eu achei a forma como o Thanos coleta as métricas que ele coloca um sidecar etc eu achei ela um pouco não sei um pouco mais invasiva pode ser besteira eu ainda preciso testar mais mas eu estou mais inclinado para o Cortex do que o Thanos agora mas assim uma pesquisa ainda muito rasa que eu fiz eu acho que eu daria para depois fazer algum comentário melhor quando eu tiver mais informações pode crer pode crer olha só o Pretel pergunta sobre ter mais de um Prometheus em um ambiente como fica essa administração não faria mais sentido levar os dados para o InfluxDB ou um LK Sim o LK eu não uso o LK para colocar a métrica do Prometheus acho que o Influx seria um pouco mais inteligente por ele já ser mais ele é uma time series database ele está preparado acho que ele é mais preparado para isso mas sim você rodar várias instâncias do Prometheus na verdade é importante porque se você tiver um Prometheus só que escreve em um Influx ou mesmo um Cluster é que isso é uma coisa triste o Influx ele só tem Cluster e Sharding por exemplo de time series database na versão Enterprise pouca gente sabe disso então se você tenta colocar no Influx e o Influx cai você tem um ponto único de falha nessa história também então se você vai no Prometheus e tem várias réplicas dele você já tem um certo grau pelo menos de redundância em relação a alarmística etc porque você vai utilizar ali mas sim o que eu quis dizer naquelas duas formas de ter a solução de ter a mais alta disponibilidade dos seus dados e do Prometheus é sim utilizar o Remote Write fazendo isso para qualquer coisa externa você pode escrever direto num time series database ou você pode utilizar essas soluções mais complexas do Cortex e do Thanos muito bom muito bom deixa eu ver aqui vamos ver aqui ó existe uma rotina de gerar relatórios de forma automática? cara automática eu acho bem difícil porque assim você está falando de relatórios depende do que se você estiver falando do Grafana eu acho que não sei se tem alguma ferramenta para isso mas você vai fazer uma query para o seu Prometheus ele vai trazer a time series para você você pode colocar isso em gráfico etc você pode fazer isso via API tem várias formas de você fazer gerar de forma automática vai de você criar as suas automações para coletar fazer essas queries e plotar isso em qualquer ferramenta de relatório que você quiser agora se existe uma ferramenta exclusiva para isso que alguém já codou e certamente alguém deve ter pensado nisso aí eu desconheço mas é assim uma coisa que a galera tem que levar em consideração em relação ao Prometheus eu até vi bastante eu acho isso no chat não tem que fazer aquele paralelo com as soluções que nós já temos então por exemplo fazer Prometheus associar automaticamente com o Zabbix por exemplo são ferramentas de monitoração mas são com abordagens totalmente diferentes são momentos diferentes que elas foram criadas com necessidades diferentes que elas foram criadas então tipo não é desculpa pode falar uma coisa que eu acho é que você falou dessa integração com o Zabbix por exemplo uma coisa que eu sinto falta na stack toda do Prometheus é uma dash então assim você pode criar dashboards no Grafana que vão mostrar os alarmes etc mas para alguém de monitoria olhar acho que para a Grafana não sei se é tão interessante a gente instalou agora recentemente nessa semana um cara que chama Karma que ele se conecta em vários alert managers tem possibilidade de conectar em vários alert managers e detectar o que está alarmando e você fica com uma tela que você consegue fazer queries assim o que está alarmando que é crítico o que está alarmando mas está silenciado então tem um negócio desse mas o que você falou é perfeito são ferramentas que nasceram em épocas diferentes com necessidades diferentes e que tem arquiteturas diferentes se você quiser disparar um alarme do Prometheus para dentro dos Arbics porque os Arbics é o lugar onde você está vendo as coisas tudo bem mas entenda que são ferramentas que nasceram com concepções diferentes não dá para muito para compará-las exato exato da mesma forma se ficar apontando aqui a gente vai conseguir ver pontos negativos e positivos dos dois lados dependendo da ótica de que lado do que a gente está da batalha mas por exemplo eu gosto bastante de utilizar o Optimus Genie tá ligado então tipo acaba indo tudo para ele então eu tenho muita coisa eu tenho o legado ainda com o Nagios eu tenho o Zabix eu tenho tenho a parte de cluster em Prometheus e tem alguma coisa mano em censo mas tipo pouquíssima coisa porque agora parece que capou o suporte para a versão que a gente tem mas é muito pouca coisa tá ligado muita pouca coisa é foda mas é pouca coisa umas quatro ferramentas eu fiquei já desesperado pensando caramba administrar tudo isso não deve ser não eu digo no censo é pouca coisa que a gente tem o groto de container é tudo Prometheus a gente tem Zabix e o legadaço lá para a Nagios tá ligado e a gente acaba o futuro que a gente quer vai acabar sendo consumindo algum serviço de fora sei lá um Datadog já tem pedacinho já utilizando tipo Datadog alguma coisa assim ou então a gente vai pegar e vai com força para cima do Prometheus com toda uma stack do Prometheus uma stack do Prometheus não mas uma stack de componentes satélites do Prometheus e vai acabar centralizando no Open Engine porque no Open Engine a gente consegue disparar para tudo a gente consegue fazer notificação para todo mundo consegue ter o dash faz a relation é bem legal é muito louco então tipo vamos ou a gente vai tudo para SaaS ou então a gente vai pegar vai segurar a onda de gastos com licenças e pagar um SaaS criar a nossa estrutura de Prometheus firme para segurar todo o ambiente jogando para cima de um Open Engine então a gente vai gastar dinheiro no Open Engine então tipo tem um cara do time que fala um negócio que eu acho muito legal o Smiley ele fala assim cara deixa os Abix monitorar o que ele nasceu para monitorar deixa o Prometheus monitorar assim você não tem que ter você não tem que se importar com o número de ferramentas que você tem porque para quem está observando um alerta de que alguma coisa deu problema em produção ou melhor ainda alguma coisa está tendo tendência de problema que serão os melhores alarmes de todos não interessa quem gerou aquilo você tem que olhar e saber qual é ação que você vai tomar etc então o Backend de monitoria deixa cada uma das aplicações fazerem o que nasceram para ser feitas isso é bem legal exato e de alguma forma fazer isso centralizar de alguma forma pelo menos porque isso é importante a gente ter alguma coisa lá em cima que tem a visão panorâmica da situação vamos ver o que mais que nós temos aqui a pergunta qual a forma mais eficaz de extrair informações de Prometheus através de suas APIs eu acho que ele já está perguntando e já está sugerindo não mas é que por exemplo depende a API do Prometheus acho que está muito mais relacionado a você ter tipo de integrações etc você está falando de fazer a query a API tem uma rota para você poder fazer a query e trazer isso para você você pode bater direto na API você não precisa usar aquela interface inclusive as aplicações que se integram com ele fazem isso fazem uso da API que é aberta uma API REST que você consegue conversar com ela o negócio bem legal do projeto do site do Prometheus é que ele tem o roadmap deles então você clica lá numa abinha do roadmap você sabe tudo que está por vir como as coisas estão sendo implementadas é uma aplicação muito rica com uma comunidade gigantesca deem uma olhada nas referências que eu deixei nos slides de verdade tem toques que te fazem entender muito melhor o Prometheus quando você assiste entender como é que funciona o Time Theory como é que funciona a coleta como é que funciona a compactação cara isso é muito legal são coisas que eu aconselho muito bom muito bom muito bom olha só o Daniel o Maurício Daniel você usa alguma ferramenta de APM sim dentro do iFood a gente utiliza o New Relic é importante lembrar que são ferramentas complementares o New Relic é um APM que consegue se plugar com a JVM instrumentalizar a sua aplicação etc e ela tem sim um overlap do Prometheus dependendo do tipo de coisa que você está querendo fazer mas a ideia do New Relic é realmente para você monitorar saúde de métodos você consegue fazer várias coisas assim e também agora eles têm aquela ideia de você conseguir fazer até um desenho de uma mesh de dependência entre as aplicações mas sim a gente utiliza o New Relic mas ele tem alguns overlaps em relação a funcionalidade do Prometheus ferramenta muito boa o New Relic é legal para cacete o preço que é legal também ajuda muito o Everton essa daqui mais a última eu te libero fechou? tranquilo só monitorando endpoints Kubernetes conseguiu obter métrica de tempo de resposta de cada pod ou essa métrica é do Node Cluster mesmo se sim qual ferramenta plugin no Prometheus me ajuda com isso ele travou voltou? você está ouvindo aí? cara eu eu caí e ficou tudo preto para mim e voltou mas eu estou conseguindo ler a mensagem aqui se eu consigo obter tempo de resposta de cada pod não a ideia da monitoria que o Prometheus Operator te entrega é a saúde de um deployment saúde de um pod saúde de um stateful set ele não vai olhar dentro da sua aplicação para saber qual o tempo de resposta que ela está dando existem outras formas de fazer isso métricas de Node e do Cluster sim porque o Node Exporter ele é como se fosse um agent do Zabbix que fica rodando em todas as máquinas isso por dentro do Kubernetes é feito através de um Demon Set e ele vai rodar em todas as máquinas do seu cluster e ele tem alguns privilégios a mais para conseguir puxar informações de CPU memória disco rede trota tudo que ele consegue fazer então isso vem e o Prometheus Operator já te entrega tudo isso metrificado e com as dashboards dentro do Grafana qual plugin ou ferramenta no Prometheus me ajuda com isso é como eu falei então na verdade assim isso que você está falando em relação às métricas dos nodes e a saúde dos pods e etc isso já está dado você não precisa se preocupar em relação ao tempo de resposta de um pod vai do que está rodando lá dentro é isso que eu estou falando aí você tem que testar em uma outra camada o que você está testando aí é a camada o que você quer é a camada de aplicação é um pouco diferente você pode instrumentalizar a sua aplicação para falar assim a cada meta do HTTP que eu recebo quanto qual foi o meu tempo de latência quanto tempo demorei para processar isso e devolver isso é uma coisa que você pode fazer mas você vai estar fazendo isso dentro da visão do pod dentro do seu binário que está rodando e não de alguma entidade externa que está conversando com a sua aplicação isso você tem que fazer com alguma coisa para fora mesmo muito bom muito bom aí depois eu acho que é até legal dar uma olhada lá na quantidade de exporters que existem aí para o prometeu é uma infinidade né tem demais agora para finalizar isso aqui está eu sei que é fácil de você responder olha só qual seria a melhor ferramenta ou stack de ferramentas para monitorar servidores e serviços etc você responde beleza eu posso falar uns 25 ferramentas aqui tudo vai depender como a gente falou quando eu contei a saga vamos puxar pela história que eu contei você vê que num momento do iFood onde eram servidores físicos onde eram máquinas virtuais provisionadas na mão etc o Zabbix faz todo sentido para você fazer monitoria de infraestrutura nessa camada inclusive de dispositivo de rede de vários roteadores tem várias coisas que você consegue fazer com ele quanto mais para cima dessa stack você vai subindo quanto mais necessidade de outras ferramentas que não o Zabbix você vai precisar colocar eu dei um exemplo lá de você utilizar webcenário por exemplo que é uma forma de você navegar num site e coletar várias informações sobre como o Zabbix conseguiu fazer isso essa é a melhor ferramenta para fazer cara na minha visão definitivamente não é mas ela tem essa funcionalidade então assim se você vai fazer uma monitoria de um serviço nessa camada cara usa o Zabbix para isso também não sei se é a melhor então assim a stack de ferramenta acho que vai do que você está querendo monitorar os exemplos que eu dei aqui são containers são o próprio Kubernetes e infraestrutura monitorada também com o Zabbix é importante lembrar que não são conforme eu fui descrevendo aquelas batalhas elas não foram desaparecendo então a gente tem Zabbix dentro do iFood a gente tem coisas monitoradas pelo CloudWatch é uma stack mesmo mas volto a falar que a melhor opção é você criar é você utilizar a ferramenta para o que ela nasceu ela nasceu o Zabbix nasceu para fazer monitoria de infraestrutura base e ela faz isso muito bem e o Prometheus não e outras ferramentas então depende do que você vai olhar você não vai usar uma aplicação só você vai usar várias aplicações exatamente olha só manda para mim aí no privado o link lá da sua apresentação você já subiu ela já subiu? já, já está no speakback os comentários a galera já pega eu já meto no banner para o pessoal que vê depois já pausar o vídeo conseguir pegar isso fácil depois eu coloco também lá na descrição do vídeo um minuto antes do aqui era para mandar aqui no private chat é, manda se você é porque não dá eu acho que não mandando só está aí nos comentários opa está nos comentários tem uma versão encurtada se você quiser olhar qualquer slide que eu já tenha eu tenho o speaker deck não, não, não estou falando não a encurtada desculpa o meu speaker deck tem todas porque essa é gigantesca então entrando lá o último deck de slides que tem é exatamente dessa eu fiz o upload agora tipo 5 minutos antes da gente entrar no ar para ter certeza que estava com a versão que eu apresentei aqui fechou então entrando lá o deck já está tudo lá está aparecendo o banner é então speederdeck.com barra daniel de rekena olha só muito bom muito bom está lá nos comentários também cliquem outra coisa acompanhe o rekena lá no twitter é daniel underline rekena não é isso? isso, exato exato estou eu não escrevo muita coisa lá não mas agradeço vamos ver se eu consigo postar mais coisa legal lá eu acho que é um lugar legal você tirando toda a raiva que você passa mas é um lugar legal que dá para acharear bastante coisa lá eu acho que é legal bem vamos encerrar senhor Daniel rekena mais uma vez muito obrigado mano foi sensacional sempre é muito sensacional os seus talks curto bastante muito obrigado fico muito feliz pelo cuidado que você teve aí fazer a apresentação para passar conhecimento para essa galera sensacional mesmo valeu demais mano considerações finais tem aquele jabá para fazer ou quer um ano qualquer coisa manda aí eu acho assim eu não quero fazer nenhum jabá eu quero falar fique em casa eu gostaria de realmente que as pessoas tivessem essa consciência e obviamente quem puder então eu acho que nada mais importante nesse momento da gente entender cara o momento super delicado que a humanidade passa e eu vou te falar está sendo uma prova na minha visão de cara a gente consegue na verdade quando a gente se junta a gente consegue fazer muita coisa boa é claro que sempre tem gente que torce contra sempre tem gente fazendo cagada por aí mas meu único recado além de muito obrigado pelo convite obrigado pelos elogios por favor mandem perguntas fiquem à vontade fique em casa se você puder fique em casa valeu fique em casa olha só só recapitulando aqui nós estamos aonde no fique em casa conf aquela conferência que nós criamos justamente para te dar mais um motivo para que você fique em casa então todos os dias aqui às quatro da tarde tem uma palestra com um profissional foda que nem aconteceu aqui com esse sensacional Daniel Requena falando sobre o Prometeus Operator lembrando sempre que a ideia de ficar em casa é obviamente se você pode eu sei que muita gente precisa sair precisa ir para a rua precisa trabalhar precisa buscar o sustento porque eu sei que a realidade do brasileiro infelizmente é trabalhar de dia para poder comer à noite isso é a realidade de uma porrada de família a minha família desde que eu sou criança foi assim melhorou um pouquinho ultimamente mas sempre foi assim sempre foi dessa maneira essa correria então eu sei que não é fácil não é fácil mesmo certo? mas se você pode fique em casa justamente para ajudar as outras pessoas que estão passando perrengue tendo que trabalhar e se expor ao vírus certo? essa audiência que a gente está falando normalmente são pessoas de tecnologia ou então que estudam sobre tecnologia então estão com a vida um pouco mais facilitada porque podem trabalhar remotamente são poucos ainda que estão indo ao escritório então você não tem porquê ficar dando um rolezinho lembrando que quarentena que esse distanciamento social não é férias então não é para você ficar indo para parque ficar fazendo churrasco piscina ou seja lá o que for fique em casa saiu um metro e meio de distância lave bem as mãos não tosse na cara dos amiguinhos não tosse na mão passa em tudo não é legal para você ter uma ideia para você que está achando que no Brasil puta já está ficando legal já está passando não está no começo jovem e eu te explico eu estou aqui na Holanda aqui na Europa começou bem antes essa brincadeira então o Brasil pôde assistir bastante tempo isso de camarote hoje teve o primeiro ministro aqui da Holanda falando lá em rede nacional falando como que vai ser quais são as novidades todo mundo sabe que a Holanda aqui é um país super liberal e que a ideia dos caras é movimentar a economia o quanto antes então o que você espera que eles vão abrir agora não continua o lockdown até 19 de maio continua o lockdown até 19 de maio lembrando que aqui começou bem antes começou quase que junto com a Itália então pessoal não é brincadeira não estamos ainda achatando curva porra nenhuma aqui que a gente está falando em achatamento da curva com um mês de delay do Brasil três semanas sei lá quanto tempo de delay do Brasil adiantado a gente nessa crise chata certo então não estamos ainda na metade não estamos achatando a curva tem que ficar em casa continuar em casa não vai nessa onda de ir pra rua porque porque senão a gente vai pagar isso e vai ser rápido não vai demorar 30 anos a gente vai ver daqui 15 dias 20 dias uma galera morrendo todo mundo tendo amigo que vai morrer tendo parente que vai morrer eu acho que não é isso que a gente quer contar para os nossos filhos netos ou seja lá quem for daqui 10 anos que a gente passou por uma por uma crise gigantesca e que a gente literalmente ferrou todo o rolê certo não seja cuzão como diz o Buda fica em casa Daniel tchau mais uma vez muito obrigado espero você no próximo talk na versão 2 aqui no canal e galera mais uma vez muito obrigado por acompanhar aí e amanhã tem mais talk amanhã tem talk internacional na bagaça olha só nós temos a queridíssima Sasha mano direto lá do GitHub direto lá de Chicago certo amanhã 4 da tarde é nóis Daniel aquela história grita vai para a galera para a gente finalizar o vídeo desmutei então todo mundo me ouvindo sim vai vai é nóis falo tchau